Salve família, mano, eu sou o Lusquiles, mano, trazendo resultados do campeonato de edit, cara Então família, eu e o Júlio compartilhamos aqui entre nós, mano, todas as edits que estavam na hashtag lá Lusquiles Do campeonato Lusquiles, né, mano E a gente escolheu as melhores pra passar pra final, beleza, mano Então família, se você não tá na final, mano, não se preocupe porque a gente quer fazer outros campeonatos, mano Esse aqui é o primeiro campeonato de muitos, cara Então se você não tá participando, mano, não se preocupe, beleza, que a gente vai trazer mais E quem sabe você pode tá participando aí de outros campeonatos aí, beleza, mano E tá na final, beleza, mano Então fica com o resultado aí, é nóis, falou E esses caras querem saber o meu segredo E eu joga esse tola, a caixeta, a rola E ela lá desce na pia, ela joga um pouco de tudo E eu joga esse tola, a ca... Pode me chamar de... Da... Olha só a velocidade Eu tô que nojo aqui como a metade Mano, eu sou o... Ca... Eu que mando na cidade Deus invejoso só passa a vontade Olha esse símbolo nas minhas costas Yeah, yeah Dá uma milhão e a coxina gosta Yeah, yeah Me teleporto pra onde eu quero Se você correr é pior que perto Vou levar a rodem do próprio respeito Eu preciso te mostrar a roupa Porque eles me chamam de relógio amarelo, yeah Teleportando pro gloom Eu vou colocar, vou colocar, vou colocar com f... Colocar... Colocar... Eu sou soldado, mirigoso e cada um De preto em preta, comendo bocheira De preto em preta, comendo bocheira E esses caras querem saber o meu segredo E eu, chague-se toda a calceta, parada Lala, lala, tensa, ela já, pouco de dor E eu, chague-se toda a calceta 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 Tchau, tchau, tchau Tchau